O que a Bíblia diz sobre o Mar Morto? Onde se localiza o Mar Morto? E como está o Mar Morto hoje? Você sabia que existem algumas profecias sobre o Mar Morto que estão se cumprindo? Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo. Olá, gente! Eu sou o Igor, sou formado em Teologia E hoje nós estamos aqui no canal Fatos Impressionantes da Bíblia Para abordar mais um fato impressionante que você precisa saber E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre curiosidades acerca do Mar Morto Se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva Para receber vídeos surpreendentes como esse E se gostar desse vídeo, ao final, deixe seu like Fique até o final que hoje o conteúdo está surpreendente Outra coisa, gente, quero pedir desculpa pelo barulho aí do fundo Deve estar aparecendo o barulho do meu ar aqui que está ligado Que hoje está muito calor Está muito calor E como estou gravando na câmera, não está ali conectado É só que o barulho não tem como conectar o microfone Então já peço de pedir, quero te pedir desculpa pelo barulho Mas vamos então ao vídeo Deixe seu like aí Para que alcancemos mais pessoas Vamos lá, gente, vamos falar um pouco sobre Um pouco sobre o Mar Morto Porque ele leva esse nome Primeira coisa, eu quero que você entenda que o Mar Morto não é um mar É um lago da Galileia Um lago de Israel Não é um mar Beleza? A segunda é que ele leva esse nome Porque, como eu já falei no vídeo anterior E o link está aí embaixo na descrição Está muito bom, falando sobre o Rio Jordão Alguns fatos impressionantes Sobre o Rio Jordão O Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto Então ele morre no Mar Morto, né? Nesse lago que não é mar No Mar Morto Então ali, primeira coisa Porque ele morre ali E segundo, por causa da sua salinidade Isso mesmo Devido a sua salinidade Ele não tem vida É um rio, vamos dizer, é um mar morto Para cada litro de água Por que o Mar Morto, né? Esse lago leva o nome de Mar Morto Porque a salinidade é muito grande Porque a gente fala que o nível de sal dele É muito grande Porque se o previsto é 35 gramas por litro No Mar Morto você vai encontrar 300 gramas por litro 300 gramas de sal por litro Ou seja, é quase 10 vezes mais, né? Do que o que um mar normal tem E ele nem é um mar É um lago Outra coisa é que o Mar Morto Se encontra, além dessa salinidade No ponto mais baixo da Terra Isso mesmo O Mar Morto se encontra no ponto mais baixo da Terra Então, tendo em vista tudo isso Todos esses fatores Estes são o que influenciam a sua salinidade E o fato da sua volta, né? Ser uma grande concentração de sal E desse rio levar o nome de Mar Morto Agora que você entendeu que o Mar Morto É o ponto mais baixo da Terra E que ele leva esse nome Porque o Rio Jordão morre lá E além da grande quantidade de sal Você também tem que entender Que, biblicamente, ele tem sua importância Grandes personagens da Bíblia se refugiaram lá Dentre eles, nós podemos destacar Abraão E nós podemos destacar Davi Quando estava fugindo de Saúl Então nós vemos que é um rio Ou o bar, entre aspas Importantíssimo Para as Escrituras Sagradas E a profecia, Igor? Eu vou te falar O que é a profecia Existe uma profecia sobre o Mar Morto O que ela diz E como está o Mar Morto hoje Vem comigo Quero te convidar a abrir em Ezequiel Deve estar aparecendo aí Ezequiel Capítulo 47 Versículo 6 ao 12 Vou ler aqui rapidinho, gente E ele me disse Viste, filho do homem Então me levou E me tornou a trazer A margem do Ribeiro E tomando eu Eis que a margem do Ribeiro Havia uma grande abundância de árvores De uma outra banda Então ele me disse Estas águas saem Para uma região oriental E descem a campina E entram no mar Sendo levadas ao mar Sararão as águas E será que toda criatura vivente Que vier Que vier E que entrarem Esses dois Ribeiros viverá E haverá muitíssimo peixe Porque lá chegarão Essas águas e sararão Versículo 10 Será também que os pescadores Ele fala também sobre peixe de novo Versículo 11 Mas os seus charcos E seus lamaceiros Não sararão Serão deixados Para sal E junto do Ribeiro A sua margem De uma de outra banda Subirá toda a sorte de árvore Que dá fruto Para se comer Não cairá sua folha Nem perecerá o seu fruto Tá E aí ele vai continuando Então eu vou ler tudo Porque Senão a gente vai passar O tempo todo aqui Só lendo Mas vamos lá gente Vamos definir essa profecia Em alguns tópicos Primeiro Águas se tornam saudáveis Segundo Muitos peixes Terceiro Tamareiras E Bolães Nós vamos ver Que as águas Se tornam saudáveis Hoje no mar morto Já há vida O que era impossível Acontecer Alguns anos atrás Você já vai ver Concentração de águas marinhas Você já vai ver peixes Ou seja No mar morto Já está existindo vida E dentro do E no mar morto Já existem algumas concentrações Preste minha atenção Concentrações Em algumas Crateras De água potável Olha que interessante De água doce Dentro do mar morto Que é uma água imprópria Já existem Pequenas crateras De concentração De águas doces Ou seja Águas se tornando Saudável Você vai ver também Que já está acontecendo Muitos peixes Arqueólogos E pessoas que visitam O mar morto Já estão comprovando Que estão Nascendo Estão vivendo ali Muitos peixes Tamareiras E bolães Você vai ver que Bolães são Perdão Bolães são Aquelas lamas Lamaceiro Que está se falando Da profecia Que o mar A água ia sarar Mas as lamas Continuariam Você vai ver que lá Existe um grande Lama sal Hoje E está Nascendo Tamareiras Então tudo está se cumprindo Águas e plantas Estão crescendo No mar morto Você vai ver que existem Até javalis Bebendo água No mar morto Você vai ver que O mar morto Ele está ganhando vida Não é mais morto Então as profecias Estão se cumprindo Olha que fato impressionante E outra coisa O lado do mar morto Que está prosperando Que está crescendo Que está dando vida Que as árvores estão crescendo Está sendo apenas do lado De Israel Na Jordânia Não está crescendo Na Jordânia O mar morto Continua morto Continua sem vida As árvores Não estão crescendo Apenas do lado de Israel As tamareiras Crescem E não só crescem Dão frutos Olha que fato impressionante A Bíblia se cumprindo hoje As profecias bíblicas Se cumprindo Quer saber mais profecias Como essa E fatos impressionantes Não esqueça de se inscrever Aqui no canal E ativar seu sininho Para receber a notificação E se gostou desse conteúdo Deixe seu like E se você sabe De alguma profecia Que está se cumprindo Ou quer que seja analisada Deixe aí no comentário Que a gente analisa Deus abençoe sua vida Graças e paz